Caraca, mano, olha o Mareká aqui, velho. Nossa. E aí, tiozão, cadê o Mareká, mano? Pra lá? Fala aí, mano. Valeu. Erra, aqui atrás, doido. Aqui? Não, não, aqui não. Caraca, olha essa bici, moleque. Ô, louco. Fala aí, moleque. E aí? Que sabe, beleza? Caraca, velho. Senta aí, senta aí que lá vem história, mano. Lá vem história, caraca, já vi, já vi. Senta aí, senta aí, mano. Já vi que quando o Mareká fala que tem história, é porque o bagulho é doido. E aí, mano, me fala aí que tu me ligou desesperado falando aí do teu chefe. Mano, casa caiu, mano, aqui pro nosso lado aqui, mano. Tinha minha organização aqui, tudo fechadinho, bonitinho aqui com o meu chefe, mano. O dia maior, tá ligado? Nós éramos fechados mesmo, cara. Era tudo de boa mesmo, de boassa aqui. Tinha os nossos comandos aqui, velho. A gente mandava nessa região aqui da cidade, velho. E simplesmente, de uma semana pra cá, mano, começou a chegar uns caras aí, mano, de gangue aí do R&D, negócio de trincaxão e o caralho A4, mano. Mano, os caboclo começaram a domar cidade, cantinho por cantinho, e mataram o meu chefe, velho. Tu acredita, mano? Ô, louco, mano, assim, do nada. Esse pivete louco, mano. É, pô, é só o molequezinho, velho. Só o moleque mesmo novinho, velho. Eles tão se dando, eles tão pensando que tão dando com, velho, velho, tão pensando que a gente tá se dando com, sei lá, velho, com cabocamante aí, sei lá, cara que não é profissional, tá ligado? Mas então, velho, eles tão se dando muito mal. Serinho, parceiro. Eles vão se dar muito mal com nós. Eu tô começando a reunir as forças aí, as brotheragens aí, meus manos das antigas, tá ligado? E a gente vai cair em cima, mano, nesse bonde aí do R&D, velho. A gente vai cair em cima, vamos começar a matar os caras, executar cada um deles, trincaxão, R&D, os moleques dele, tudinho, mano. Vai todo mundo pra vala, velho. Ô, mas esses moleques aí, velho, eles são barradura, velho, porque, tá ligado que não adianta enfrentar um bonde inteiro sem, né, recursos, tá ligado? Mano, chega aqui, chega aqui, vou te mostrar aqui, ó. A gente vai aumentar nossos recursos, mano, por isso que eu queria que tu viesse aqui, eu queria te passar tudo que tinha acontecido e também, velho, eu queria te jogar real, mano, ó. Queria passar aqui, ó, tá vendo aí, ó, tem pouco ainda, velho, ó, tem umas armazinhas aí, tá ligado? Tem umas minas de explosão, umas granadas aí, entendeu? Mas isso é, mano, isso aí é armamento militar, velho, isso é armamento militar. Ô, olha só, caraca, e essa é o C4 aqui? É, isso aí é explosivo, mano, isso aí é armamento militar, te liga aí, ó. Eu queria que tu levasse essa grana aqui juntamente com essas armas, eu já até preparei um carro pra ti, tá ligado? Aham. Eu queria que tu levasse ali pro outro lado da cidade, eu vou te passar depois aqui as coordenadas, dá uma olhadinha aqui no mapa aqui da cidade, ó. Beleza, beleza. Ô, mas tu vai comigo nesse bagulho, né, mano, tu não vai me deixar sozinho não, velho. Mano, eu não sei, velho, eu tô esperando uma visita aqui, ó, te liga aqui, ó. Aham. Tá vendo, a gente tá bem ali no meio, tá ligado? Tu vai descer aqui, ó, pro sentido sul, velho. Tô vendo. Tu vai descer sentido sul, tá ligado? Tô vendo. Aí tu vai descer aqui sentido sul, mano, e, velho, deixa lá no depósito. Certo. Aí eu entrego lá pro cara normal e acabou. Entrega lá pro cara normal e acabou, mano. Volta pra tua casa, fica de boaça, entendeu? E, assim, polícia não vai ficar de olho, nós já pagamos já uns policiais lá, entendeu? Então vai ser tudo tranquilo, velho. Nem te preocupa que isso aqui é... Isso aqui tá mandado já. Isso aqui tá mandado. Chega aí, ó. Mas tu já te ligou que é armamento ali, beleza, militar. Tem ali as granadas C4, esse caralho é 4, todo ali, ó. E a grana, e a grana. Te liga que aqui tem quase 400 mil, mano. É quase meio milhão aqui, ó. Pô, mano. Ô, mas ô, Maurica, tu vem comigo. Tá bebendo, mano. Tá bebendo, ô, mano. Mano, eu acho que não vai dar, mano. Não vai dar. Eu vou falar aqui com o menino aqui que tá na porta aqui. Calma aí. Vê aí. Deixa eu ver aqui se vai dar pra nós aqui. Caraca, cadê esse mano, mano? Ô, louco, cara. Demora duas horas pra perguntar o bagulho. Nossa, mas olha essas armas aqui, velho. Meu Deus. Ô, ô, ô. Que isso aí, mano? Tu tá só namorando as armas aí, velho. Pô, que bagulho. Tá olhando a mercadoria que eu vou levar, ué. Hum, tô ligado. Eu vou fazer o seguinte. Eu falo ali pro meu secretário pra ele deixar lá embaixo dentro do carro, tá ligado? Eu vou lá contigo. Mas enquanto isso, ó. Vamos aqui rapidinho no quarto aqui que eu vou trocar de roupa, mano. Me vem aqui comigo, por favor. Beleza. Deixa eu só trocar de roupa aqui, mano. Aí, ó. Não, troca de roupa aí, porra. Não vou ver tu trocar de roupa aí, porra. Calma aí que eu tô com o negócio aqui pra fora, só te acalma aí. Ó, louco. Aí, ó. Como que eu sou bonito, moleque. Esse espelho aqui, mano, cara. Ô, eu preciso de um desse aqui pra minha casa, mano. Sou muito bonito, não sou, mano? Caraca. É. Olha, ó. Pra não dar esparro aí quando nós for lá. Olha, ó. Pra não dar esparro, mano. Aí, ó. Ô, louco. Nessa bolsa aí tu vai botar o dinheiro, né? É, esse aqui eu vou... Fica aí. Eu vou pegar... Eu vou botar as coisas aqui dentro. Fica lá no quarto aí. Fica lá no quarto que eu vou botar os bagulho aqui dentro. Tá, beleza. Caraca, uma hora que eu pedi pra eu descer aqui, mas... Tá, tá, tá demorando, né, mano? Porra, esse prédio aqui tá muito foda, mano. Caraca, eu acho melhor eu ligar pra ele e pedir pra ele descer logo, mano. Deixa eu ver que horas são aqui, hein. Caraca, já são sete da noite, mano. O cara... O bagulho é oito horas lá, mano. Vou ligar aqui pra ele. Caraca, eu liguei pro assistente dele sem querer, foi mal. Vou te ligar aqui pra ele, peraí. E aí, Maruka, mano. Beleza, mano? Tá aí, velho. Tu não vai descer, não? Caraca. Ô, Zé, que te liga aí, mano. Brother, aconteceu um bagulho aqui, velho. Não vai dar pra ir, mano. Como assim não vai dar, mano? Não, mano. Porra, tu prometeu que vai me deixar na mão, velho. Porra, assim não dá, maluco, velho. Não, velho. Não te preocupa, mano. Não te preocupa que lá não vai dar caô, não, velho. Não vai dar caô, mano. Fica de boa, velho. Fica suave que não vai dar, mano. Não vai dar caô. Pode confiar, mano. Qualquer coisa. Se der qualquer coisa, mano. Tu me liga ou sei lá, velho. Eu vou aparecer lá pra te ajudar. Me manda uma mensagem. Mas não te preocupa, velho. Isso aí é de boa. Mano, isso aí é moleza, velho. Moleza? Como eu te falei lá, o bagulho, mano. Então pega lá os bagulho e vaza, velho. Porra, mas aí tu me fode, mano. Eu vou lá sozinho pro bagulho. Eu já tô aqui embaixo te esperando. Aí tu me fode, mano. É, bom, pessoal. Então eu vou ter que ir sozinho, mano. Caralho. Vou ter que ir sozinho nessa merda, mano. Vou pegar aqui a AXT, velho. Eu vou lá no lugar onde ele pediu pra me pegar a van, mano. Lá no apartamento dele. Eu já tenho a chave lá mesmo. Caralho. Tem que passar aqui nesse sinal daqui mesmo, velho. Botei essa roupa aqui e tudo pra nada, mano. Tem que ir lá sozinho, velho. Nossa, mano. Se der merda, velho. Uma hora que eu tô fudido, mano. Opa, opa, opa. Caraca, velho. Vê, tu tem que passar nesses sinais aqui, mano. De que hora são aqui? Deixa eu... Deixa eu parar aqui nesse sinal e pegar o celular aqui. Caraca, mano. Oito e dez, velho. Tem que chegar lá dez horas, mano, no bagulho. Dez horas eu encontro com o cara lá que vai comprar as armas. Cara, pelo que eu me... Pelo que eu me disse, velho. Eu acho que eu vou ter que deixar a van lá, né? Puta que pariu. Tem que deixar a van lá que o cara... O cara disse que queria que eu deixasse a van lá. Ah, ele vai pegar a van e vai vazar. Mano, acho que é aqui, né? Deixa eu ver aqui. Como é que é o nome desse prédio aqui, velho? Eclipse Towers. É aqui mesmo. Velho, eu acho que eu vou entrar na garagem dele mesmo, tá ligado? Acho que eu vou entrar na garagem dele mesmo. Vou deixar aqui a moto. E vai entrar lá. Nossa, mano. Olha só, mano. Essa van aqui. Acho que é essa aqui mesmo. É. Vambora. Deixou a van aqui na garagem. Vambora. Nossa, depois que esse chefe do Mauro Camorra... O cara superou, mano. Olha. A garagem dele tá muito foda, velho. Pelo amor de Deus. Ó, já, já. Vamos lá. Agora, agora... Deixa eu pegar aqui o GPS aqui, velho. Deixa eu acessar ali o GPS. Ó. Pelo que tá dizendo aqui, no GPS, a gente vai ter que deixar a van... É num beco que tem bem aqui assim, ó. Então, vamos lá, velho. Chegar lá, deixar essa van lá e vazar, mano. Acho que eu já vou até ligar pro mecânico e vou pedir pra ele deixar minha moto... No jeito, velho. Aqui que tá ligado, né? Nossa, mano. Que horas são, velho? Nossa, nove horas, velho. Vou passar... Velho, tipo... Nossa, mano. Uma hora que ela vai me quebrar, velho. Eu quebrei os vidros da van toda, velho. Ah, não tem problema não. A van vai ficar lá com o cara mesmo? Não tem problema não. Vambora, vambora, vambora. Tem que chegar lá antes de 10 horas, velho. Senão o cara não vai aceitar a mercadoria. Meu Deus do céu, mano. Vambora. Tem que chegar lá. Deixa eu ver o que elas são. Dá tempo, mano. Dá tempo. Caraca, caraca. Sai da minha frente, meu irmão. Sai. Você é louco. Nossa, velho. Ainda bem que essa placa aqui é... É falsa, mano. Porque senão o Maureka tava fudido. Nossa, mano. Eu nunca mais faço serviço pro Maureka, velho. Eu nunca mais faço serviço pro Maureka, velho. O cara me deixou nessa roubada sozinho, velho. Pelo amor de Deus, velho. Sozinho indo nessa roubada aqui, velho. Se der merda. Mano, se der merda. Eu tô só de olho, velho. Passa aqui. Fumar. Caraca, mano. Esse aqui é... Caraca, velho. Esse aqui é subúrbio, mano. Ô, louco, velho. Seu, seu... Seu levar, velho. Se acontecer alguma coisa comigo, mano. É aqui, ó. É por aqui que o Maureka falou, velho. A gente tem que deixar a vó aqui perto desse supermercado e vazar, mano. Aqui mesmo, aqui mesmo, ó. Que a foto que ele me mostrou era aqui. Agora eu vou deixar aqui, mano. Agora eu vou... Vou vazar, velho. Vou fazer o que ele me impediu, mano. Avan tá ali, velho. Agora eu vou... O bagulho é ir embora daqui, fi. Veio. O bagulho é ir embora... A gente tá chegando aqui, velho Já tá... Que horas são agora, hein? Nossa, 11 horas, mano Minha moto tá aqui ainda, pelo menos Gente, eu quero arriscar deixar a moto aqui do lado de fora, mano Pelo amor de Deus, vou pegar esses caras aí, velho Vou pegar esses caras e cortar a cabeça de um por um Agora é só a gente ir lá pra casa E... Trocar de roupa, mano Ligar pra uma Eureka, velho Pelo amor Tchau